Eu sou o João Derli, o primeiro brasileiro a se tornar bicampeão mundial de judô. Comecei a praticar judô por indicação médica devido a asma, aos 6 anos, na escola onde eu estudava. Já aos 7 fui para a Sojipo e aos 9 venci meu primeiro campeonato estadual e meu primeiro campeonato brasileiro de judô. A partir daí nunca mais parei de conquistar. Venci por 10 anos consecutivos o campeonato gaúcho e por 6 anos o campeonato brasileiro de judô. Quando tinha 17 anos, venci em 3 categorias diferentes o campeonato brasileiro, juvenil, júnior e adulto. Logo, quando fiz 19 anos, fui campeão mundial júnior. Era incrível, as pessoas viam minhas lutas com certeza da minha vitória no Tatiana. Sem dúvidas, as pessoas me consideravam um fenômeno. Em 2001, fui campeão gaúcho na categoria absoluta, livre de peso. E no mesmo ano, fui medalha de bronze na Universidade, em Pequim. Fui me ingressando no ciclo olímpico pela categoria ligeiro, a mais leve. Os ótimos resultados continuavam vindo, mas comecei a ter problemas para manter o peso. E acabei ficando fora das Olimpíadas de Atenas em 2004, devido ao peso. Eu já havia pensado em desistir e desisti, mas na categoria meio leve, tive minha grande oportunidade. Em 2005, venci na final do campeonato mundial o campeão olímpico em menos de 40 segundos. Masato Xixi, fui eleito o atleta do ano. Em 2006, fui líder do ranking mundial. Em 2007, foi um ano em que ninguém apostava no meu bicampeonato mundial, no meu título. Mas eu acreditei. Ninguém acreditou, mas eu acreditei. Fui bicampeão mundial no Brasil. O primeiro bicampeão mundial. Campeão mundial, o Yoko Sensacional do Brasileiro. Acabei sendo considerado a melhor e maior chance olímpica para o Brasil em 2008, em Pequim. Comecei bem vencendo sul-coreano, mas já na segunda luta, caí para o português Pedro Dias. Continuei. Em 2009, fui bicampeão pan-americano, mas as lesões abreviaram minha carreira, tornando então o meu sonho olímpico mais distante. Acabei encerrando minha carreira em 2012, durante uma luta contra um porto-riquenho Murilo Osma. Em menos de 30 segundos de luta, apliquei um hipom e encerrei minha carreira com chave de ouro. Tive uma grande carreira esportiva, inspirando colegas e novos atletas no Rio Grande do Sul e no Brasil todo. Encerrei minha carreira com a certeza da minha história no judô brasileiro e no judô mundial. Se você gostou, curta, deixe um like, compartilhe com seus amigos. E é nóis! Valeu, falou e até... Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho